Olá, crianças, tudo bem? Eu sou o professor Tiago, sou professor de Educação Física da Rede Municipal de Botucoranga e vim aqui demonstrar para vocês hoje a atividade, uma brincadeira fotórica, a brincadeira de amarelinha. A amarelinha vocês podem ter riscar o chão com giz, com tijolo. Hoje, nós fizemos aqui na escola, fizemos com fita crepe, mas pode ser feito de qualquer uma dessas outras formas. Vou demonstrar a atividade, nós não vamos utilizar as regras da amarelinha convencional, vamos só fazer uma brincadeira usando os moldes da amarelinha, que é para o maternal, nós vamos utilizar a criança que consegue fazer o salto com o pé e os dois. Porém, a criança que ainda tem um pouco de dificuldade pode ser feito com os dois pés em um, abre as pernas, os dois abrem. Certo? Quero ver vocês brincando, hein? Tchau, tchau. E não esqueça de pegar a pedrinha. Isso, Caco!